Produtor Rural. Hora de discutir o futuro da produção agrícola em Mato Grosso. Participe do 14º Circuito APROSOJA. O desafio é hoje, a solução é pra ontem. Com palestras sobre o tema Custos mais Tributação, Agricultura em Risco. De 22 de abril a 7 de junho em todas as regiões produtoras do Estado. Acesse aprosoja.com.br, confira a programação e se inscreva. Realização APROSOJA. APROSOJA.